O fato é que o Cruzeiro não consegue desempenhar o mesmo futebol jogando no Independência do que ele determinou, por exemplo, no Mineirão. Isso ao longo da história, tá? Eu não tô falando só de 2012 pra cá, que foi quando o Independência foi reinaugurado e depois de 2012 também, 2013, quando o Mineirão foi reinaugurado. Isso é ao longo da história. O Cruzeiro sempre colocou o Mineirão como a sua casa e sempre foi assim. Pega então os dois últimos anos que o Cruzeiro só jogou no Mineirão com o estádio fechado, com o DJ... Não só jogou no Mineirão, não. Jogou no Independência também muitos jogos. Ah, mas muitos jogos foram no Mineirão e perdeu pra confiança, empatou pra Sampaio Correia no Mineirão. Quando eu falei aqui duas semanas atrás, pra mim, o pior jogo da história do Cruzeiro... Foi rebaixado no Mineirão. Gente, ganhou Libertadores no Mineirão e ganhou Brasileiros no Mineirão e ganhou Copas do Brasil no Mineirão. E com os times que ganhou no Mineirão. Se tivesse jogado em Independência, teria ganhado do mesmo jeito. Não orna, velho. Como eu falei, não tem explicação, mas não funciona. Não tá funcionando. Também é questão do torcedor, Sérgio. Os torcedores não se sentem bem. Agora o resultado de campo é outra história. É isso aí. Mas o torcedor, ele não vai com a mesma motivação. O torcedor não se sente bem porque os resultados não são bons. Mas isso... Esse é o ponto. E o resultado não é bom, não é por causa do estádio. Não, mas o resultado não é tão ruim. Gente, em 2012, quando o Cruzeiro e o Atlético disputaram o Campeonato Brasileiro, ambos, no Independência, a torcida do Cruzeiro já não gostava de ir no Independência. Porque o time era ruim em 2012. Mesmo, mas não interessa, velho. De repente, a torcida que compra essa pilha e não consegue vibrar legal com o time em campo. Pra mim é isso, Tonto. Não é? Pra mim é isso aí. O torcedor do Cruzeiro não gosta de Independência. Não é nada a ver com o resultado. Então, Rafa. Não tem nada a ver com o resultado. Rafa, qual é o motivo? Qual é o motivo? É porque o rival teve sucesso? Não, não. Eu acho que pode ser várias coisas. Uma, obviamente, que inconscientemente pode ter um pouco dessa coisa do outro. Mas o torcedor do Cruzeiro não se identifica com o Independência. Pode ser por isso? Pode. Porque o resultado não veio lá. Mas a energia que o torcedor vai pro Júlio é diferente. É porque gosta do Mineral.